Olá, colegas médicos. Eu vim aqui dar um depoimento hoje a respeito de um curso que eu estou fazendo. Chama-se Descomplique-se ou consultório. É um curso que é dado pela doutora Clara Moriena, que tem um conhecimento de causa muito interessante de tudo que ela está falando e ela passa as informações de uma maneira muito didática, muito fácil da gente compreender. Porque essa parte é muito burocrática e geralmente nós médicos não gostamos muito de nos interar disso, de participar, mas isso é muito importante, principalmente para quem está começando o consultório, que ainda não tem as coisas muito claras, muito definidas. Então, esse curso dela é bem completo, todo o conteúdo é bem fácil, bem didático. Ela é uma pessoa super solista, disponibiliza todas as tabelas para que possamos colocar os nossos dados e isso facilita muito a vida de quem está começando. Mesmo para mim, que já tenho 20 anos de clínica, pude rever e repensar vários pontos também do consultório. Por isso, eu acho que o curso dela, o Descomplique-se ou consultório, é bem interessante. E aí